O Saber Direito desta semana é com o professor de Direito Constitucional e servidor público José Brauna. O curso é sobre poder legislativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail pra gente. Saber Direito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Olá senhores, estamos aqui na nossa última aula de poder legislativo, especificamente Direito Constitucional e Poder Legislativo e iremos dar continuidade às nossas imunidades parlamentares sobre o Estatuto do Congressista. Antes de tudo, nós temos que relembrar alguns passos onde nós trilhamos. Primeiro, ressaltamos sobre algumas competências legislativas do Congresso Nacional e competências também do controle do Congresso Nacional, especificamente o artigo 48, artigo 49, as competências privativas da Câmara dos Deputados previstas no artigo 51 e as competências privativas do Senado Federal, no artigo 52. Bom, além disso, verificamos a questão da imunidade parlamentar. Senhores, toda essa ideia de imunidade nós temos dentro do Estatuto dos Congressistas. E o que seria o Estatuto dos Congressistas? O Estatuto dos Congressistas seria o conjunto de direitos e deveres que regem os parlamentares, especificamente os parlamentares federais sendo também estendidos aos parlamentares estaduais. Bom, dentro desse Estatuto dos Congressistas, nós temos algumas imunidades. Imunidades essa, imunidade material e também a imunidade processual. A imunidade material, nós percebemos que é desde a tosse. Enquanto a imunidade formal ou imunidade processual, ela se dará acerca do processo, acerca da prisão. E isso daí é após a diplomação, ou desde a diplomação. Logo, desde a diplomação, os senadores e os deputados federais, eles gozam de prerrogativa de função. E essa prerrogativa diz que a eles cabe ser processados e julgados, no caso de crime comum, no STF. Além do artigo 53 vir com essa questão, nós temos também ancorado e ratificado pelo artigo 101, onde diz que compete originalmente ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Presidente da República, Vice-Presidente da República, Procurador-Geral da República, senadores e deputados federais em caso de crime comum. Bom, além disso, nós temos que tomar um tanto de cuidado acerca da prisão do parlamentar. Quanto à questão da imunidade formal, nós temos relativa ao processo, relativa à prisão. Quanto à prisão do parlamentar, em regra, ele não pode ser preso, salvo em casos de prisão em flagrante de crimes inafiançáveis. Daí, nós temos a seguinte pergunta. E se tratando de uma prisão civil, de uma prisão por dívida, nós verificamos que a única hipótese que o nosso ordenamento jurídico, complementado logicamente pelo Guardião da Constituição, entende cabível de prisão civil por dívida, é a questão de pensão alimentícia. No caso, os parlamentares, eles podem ser presos por pensão alimentícia? Ora, entende-se que não, tá certo? A doutrina entende que os parlamentares também, eles são imunes à questão de prisão por pensão alimentícia. Qualquer tipo de prisão, prisão temporária, prisão preventiva, salvo aquela que, ora, nós já falamos e já mencionamos. Senhores, além disso, nós temos a imunidade desde a diplomação em relação ao processo. Significa o seguinte, que os parlamentares, primeiro, quem que vai autorizar que uma instauração criminal, ou investigação criminal, ou no caso, um inquérito policial, seja aberto em desfavor do parlamentar, vai ser o próprio STF, porque o STF é o órgão julgador. Bom, autorizado, assim, a polícia especializada, a polícia investigativa, a investigar, a apurar as situações inerentes, aquele parlamentar, nós temos que lembrar que o cabimento de denúncia, ou não, é do STF. Logo, após o inquérito policial, esse inquérito policial, ele vai ser encaminhado para o Ministério Público, cabendo ao Ministério Público apresentar, ou não, a denúncia. A apresentação da denúncia do Ministério Público vai ser perante ao STF. Cabe ao STF a aceitação ou não da denúncia, apenas informando a respectiva casa sobre a sua aceitação ou não. Importante dizermos isso, porque é o seguinte, antigamente, a Constituição previa a hipótese do parlamentar, da casa parlamentar, se manifestar, para verificar se poderia ser admitida a denúncia ou não. Agora, não existe mais nada disso, tá certo? Quem que vai verificar em relação ao crime comum vai ser o próprio STF. Além disso, nós temos que verificar que esse processo, ele pode ser sustado, ele pode ser suspenso. E como é que se dá a suspensão do processo em curso? A suspensão do processo em curso em desfavor do parlamentar vai se dar da seguinte forma. Algum parlamentar, e esse parlamentar deve ter representatividade na própria casa, ele vai requerer a sustação. Ele vai requerer a quem? Ele vai requerer a mesa diretora. Então, o parlamentar com representação na casa vai requerer a mesa diretora a sustação do processo. Bom, e como é que se dará essa questão da sustação? Segundo o artigo 53 da Constituição, diz o seguinte, no parágrafo 3º, recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o STF ou o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, que por iniciativa do partido político nela representado e pelo voto de maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o mandamento da ação. Como é que isso acontece? Senhores, o parlamentar ou com representatividade, ou partido político com representatividade no Congresso, tem que ter pelo menos um naquela casa respectiva, ele vai propor, requerer a mesa diretora. Cabe, então, a mesa diretora colocar em pauta, introduzir ali na pauta a questão da sustação, da suspensão desse processo. E só depois que isso ocorrer, é que haverá a deliberação por maioria absoluta da casa, acerca da sustação. O interessante é sabermos o seguinte, que a deliberação tem um prazo, e o prazo para que seja deliberado acerca da sustação, acerca da suspensão do processo, é de 45 dias, sob pena de brancamento de pauta, de sobrestar a todas as ordens do dia. O importante é nós sabermos o seguinte, não se trata de 45 dias após o início da denúncia, não. Os 45 dias de prazo da casa legislativa para sustar o processo, para suspender esse processo, vai ser contado a partir do requerimento à mesa diretora. E o que implica a sustação desse processo? A sustação desse processo implica o seguinte, que o processo irá ser suspenso. Todos os atos investigativos e de instrução processual penal irão ser conservados. Porém, após a saída ou o término do mandato por parte do parlamentar, cabe a transferência automática daquele processo à justiça comum. Porque, na verdade, senhores, o que nós temos? Nós temos que o parlamentar, ele só tem essa imunidade formal por conta da sua prerrogativa de função. Ora, se acabou a prerrogativa de função, também acabou a imunidade. Da mesma forma, se o parlamentar, ou melhor, se o indivíduo, o indivíduo, antes de ser parlamentar, ele comete um crime, onde que vai ser processado e julgado esse crime? Ora, no início, na justiça comum. Na justiça comum, em regra, está na primeira instância. Porém, se ele foi eleito e desde a diplomação, o que vai acontecer com aquele processo automaticamente? Aquele processo, de forma automática, ele irá ser encaminhado para a Suprema Corte. Cabendo, então, à Suprema Corte dar prosseguimento, aproveitando ou não aquelas partes processuais que já foram ali verificadas à busca da verdade. Cabe ressaltar que, no caso, se o crime ocorreu antes da diplomação, segundo o entendimento jurisprudencial, não cabe assustação. A assustação do processo só é cabível se o crime ocorreu após a diplomação. Certo? Só se o crime ocorreu após a diplomação. Além disso, o pedido de assustação será apreciado pela casa respectiva, foi o que nós falamos, no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento, pela mesa diretora. Mas, senhores, no caso, havendo assustação do processo, será que haveria continuidade, será que haveria andamento na prescrição? Não. Segundo, o que estabelece na Constituição diz, a assustação do processo suspende a assustação, enquanto durar o mandato. Sabe por quê? O que muitas vezes acontecia? O parlamentar, ele era eleito, ele era reeleito, ele era reeleito, ele era reeleito, de tal forma que aquele crime ali cometido, ele prescrevia. Para evitar isso, essa assustação do processo também susta, também suspende a prescrição. Bom, além disso, senhores, cabe a nós ressaltarmos aqui algumas questões acerca do testemunho, acerca das informações recebidas e prestadas pelos parlamentares. Ora, os deputados federais e senadores não serão obrigados a testemunhar por informações recebidas na égide do seu mandato, e nem quem lhe deu essas informações. Essa também é uma garantia que é dada ao congressista. Além disso, ao congressista, cabe também a incorporação às forças armadas. Porém, os militares, que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da casa respectiva. Significa o seguinte, ora, mesmo se exista ali no Congresso Nacional um parlamentar, e esse parlamentar, ele é militar, e ele foi convocado pelas forças armadas ali, ou era militar, ele foi, no período de reserva, ele foi convocado pelas forças armadas. Nesse caso, na convocação, ou para que ele seja, para que ele se apresente às forças armadas, cabe aí a própria licença da casa respectiva, e essa licença vai ser uma licença prévia. Antes dele ir, a casa tem que deliberar acerca dessa situação. Da mesma forma, das imunidades dos deputados federais e senadores, quanto à questão do estado-sítio. Ora, a imunidade subsistirá até mesmo no estado-sítio. Agora, o que a Constituição preconiza é que só pode ser sustada ou suspensa mediante voto de dois terços dos membros da casa respectiva. Então, no caso, o parlamentar, ele continua com a sua imunidade garantida no período do estado-sítio, naquela instabilidade do estado-sítio. Porém, a própria casa respectiva pode autorizar por dois terços que exista a suspensão dessa prerrogativa. Mas, no caso, senhores, aqui tem que se ter ideia que essa suspensão será vinculada. E qual será a vinculação? Será nos atos ou nos casos e atos praticados fora do recinto do Congresso e que sejam incompatíveis com a execução da medida. Porque, se for um ato dentro do Congresso Nacional, não pode nem ir para a deliberação da própria casa. A casa não vai deliberar acerca da manutenção ou não da sua imunidade no estado-sítio. Bom, senhores, além disso, cabe a nós ressaltar que existe a possibilidade de perda de cargo, de perda do mandato, cargo eletivo do mandato do parlamentar. E quais são esses casos de perda? Ora, nós temos aqui, primeiro, que estabelecer critérios para identificarmos o que seria essa perda do mandato e quais são as situações que essa perda do mandato vai se dar. A perda do mandato pode se dar em duas situações. Primeiro, a extinção do mandato. Segundo, a cassação do mandato. E quando nós temos a cassação do mandato, nós temos a seguinte ideia. O parlamentar, ele cometeu alguma infração, político-administrativa, ou, perdoe-me, alguma infração, porque aí tem a característica sancionatória. Então, cassação de mandato tem uma característica sancionatória. Ele infringiu alguma regra, ele infringiu alguma norma ali estabelecida. E quando se trata de extinção do mandato, nós temos que ele deixou de ter um requisito para a ocupação do cargo. E vamos dar a ideia a que situação seria essa, a quais hipóteses nós estamos falando. Segundo o artigo 56 da Constituição, o parlamentar, ele não perderá o cargo se estiver investido de um outro cargo, do cargo de ministro de Estado, do cargo de secretário de Estado, do cargo até mesmo de secretário de prefeituras. Desde que seja aquela prefeitura, o município seja uma capital. Ele não perderá o cargo. Aí nós temos a ideia do próprio freio de contrapesos aqui. Nós temos aí a ideia de exceção dessa independência do presidencialismo. Ou seja, aqui nós temos, em algumas situações, o ministro de Estado. E esse ministro de Estado, ele também é deputado federal. Está certo? Perceba que aí nós temos uma inter-relação entre os dois poderes. Bom, além disso, senhores, o artigo 55, ele nos faz o seguinte estabelecimento. Ele nos traz de forma bem clara e bem cristalina sobre a questão da perda do mandato. Vamos verificar como que vai se dar isso. Se tratando, primeiro, de extinção do cargo, ou seja, perda do pré-requisito. O cargo será extinto para aquele parlamentar que deixar de comparecer sem motivo justificado dentro de uma sessão legislativa um terço das sessões ordinárias. Lembrando que a sessão legislativa, nós temos ali aquela ideia de 2 de fevereiro e o seu encerramento até 22 de dezembro. E as sessões ordinárias são as reuniões. As reuniões comuns, as reuniões do dia a dia, as reuniões de trabalho, ali que ocorrem dentro do período do expediente. Então, nesse caso específico, ele poderá, se ele deixar de comparecer sem motivo justificado ou sem estar de licença autorizada, ele poderá perder o seu cargo por meio de extinção, por falta de requisito para cumpri-lo. Uma outra situação que nós temos seria a questão do parlamentar que estiver os seus direitos políticos suspensos. Ora, se o parlamentar tem os seus direitos políticos suspensos, o que significa? Significa simplesmente que ele perdeu um requisito. De acordo com o artigo 14 da nossa Constituição Federal, um dos requisitos para a ocupação do cargo, um dos requisitos para se candidatar é que o parlamentar esteja em gozo dos seus direitos políticos. Esse é um dos requisitos. Um outro requisito que nós temos, ou melhor, nesse caso, ele vai também ter o seu cargo extinto, está certo? Então, ele vai perder o seu mandato. Uma outra hipótese também de perda do mandato que nós temos é a questão de decretação por parte da Justiça Eleitoral. Quando decretado pela Justiça Eleitoral, nos casos previstos pela Constituição, aí também nós temos a hipótese de extinção do mandato. E agora nós temos também a questão da cassação do mandato do parlamentar. E quais são as hipóteses de cassação? As hipóteses de cassação estão abrangidas no artigo 55, inciso 1º, inciso 2º e também no inciso 6º. E quais são essas hipóteses de cassação? A primeira hipótese de cassação que nós temos é que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo 54. Ou seja, o artigo 54, ele é bem claro em dizer, olha, desde a diplomação parlamentar, ele pode fazer tal situação de cunho negocial ou não pode. Bom, fato é, se ele infringir qualquer um dos mandamentos previstos no artigo 54, nesse caso aí nós temos também a questão da cassação do mandato. Uma outra situação é quebra do decoro parlamentar. Se o parlamentar quebrar o decoro parlamentar e o que iria ser decoro parlamentar? O que é decoro parlamentar? Ora, decoro parlamentar seria a própria questão ética dos parlamentares, seria o que que eles entendem ali no seu dia a dia como a ética, o código de conduta deles. A partir do momento que se quebra esse código de conduta, esse decoro parlamentar, no caso uma votação secreta e o parlamentar ali ele se faz ver os votos dos demais. Aquilo ali é uma quebra de decoro. Por que uma quebra de decoro parlamentar? Ora, é algo, na verdade, que não é amparada pela conduta ética daquela casa ou dos congressistas. E por fim, nós temos a questão de cassação por meio do congresso, por meio de perda, ou melhor, por meio de condenação criminal. Havendo assim, segundo o inciso VI, condenação criminal, sentença transitada e julgado, ele também terá o seu mandato cassado. E qual que seria a grande diferença aqui que nós falamos entre cassação e perda de mandato, e extinção do mandato? Ora, a cassação se tem ali uma aprovação para que ele perca o cargo, uma aprovação por parte da respectiva casa, que a respectiva casa ela vai ter que aprovar por maioria absoluta. No caso da extinção, não, a extinção ela vai ser dada após a mesa diretora ser informada do acontecimento. Por quê? Porque, na verdade, perdeu-se o requisito. E aí, na Constituição, é bem claro em dizer o seguinte, nos casos do inciso I, II e IV, inciso II e VI, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados e pelo Senado por voto secreto de maioria absoluta, que seria aquelas hipóteses de cassação do mandato. E aí, diz o seguinte, diz que nos casos de extinção do mandato, tem-se que a perda será declarada pela mesa da casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros. Por quê, senhores, isso? Porque perdeu o requisito. Logicamente, é assegurado, em todos os casos, a ampla defesa e também o contraditório. Bom, senhores, agora, visto a questão de imunidades e as partes mais elementares dos estatutos dos congressistas, nós vamos dar ênfase a um órgão muito importante que o Poder Legislativo tem, se chama Comissão. As comissões, elas são, na verdade, extensões da própria Casa Parlamentar. E essa extensão da Casa Parlamentar, ela pode ser uma extensão de forma permanente ou de forma temporária. Daí, nós temos a ideia de comissões temporárias, são aquelas comissões que têm um prazo certo para se findar ou, além desse prazo certo, ela se finda com a legislatura, com o término da legislatura e temos também comissões permanentes. E as comissões permanentes, elas são mais duráveis, elas são, na verdade, criadas e estabelecidas através de resoluções, enquanto as comissões temporárias, elas são, na verdade, requeridas para um prazo certo, para um certo período, ok? Ou seja, a comissão temporária, ela é muito mais efêmera, enquanto que as comissões permanentes, elas são mais perenes, tá certo? São mais duradouras. Mas qual que seria, na verdade, a função das comissões? Ora, a comissão, ela tem uma função de controle, mas além dessa função de controle, ela tem também a função deliberativa. E quando eu digo uma função de controle, de fiscalização e também uma função deliberativa de aprovação de leis, essa é a regra. Ela só vai deixar de fazer, isso todas as comissões, tá certo? Ela só vai deixar de fazer em algumas situações previstas no próprio regimento interno. E o que que diz a questão do regimento interno? O regimento interno diz o seguinte, das casas, diz que, no caso, as comissões parlamentares permanentes, elas só não poderão aprovar ou deliberar acerca de projetos de lei, lei complementar, de código, de iniciativa popular, de comissão, relativas às matérias que não possa ser objeto de delegação, que tenha recebido os pareceres dirigentes e em regime de urgência. São os casos que ela não pode. Agora, em se tratando de matérias fora desse âmbito, ou seja, lei complementar, se for uma lei complementar que não tiver toda essa amplitude que nós mostramos aqui, aí, nesse caso, a comissão permanente ou até mesmo a comissão temporária, ela pode estar deliberando sobre aquela situação. Percebam, senhores, que a própria aprovação de lei pode ocorrer no bojo da comissão, sem a necessidade de passar pelo plenário da casa, embora o dispositivo constitucional diz o seguinte, diz que cabe, no artigo 58, cabe a comissão encaminhar para o plenário se esse, assim, o solicitar por manifestação de um décimo dos seus membros. Então, se houver a solicitação e requerimento de um décimo dos seus membros, aí, deixa de ser aprovada no seio da comissão e vai a ser aprovada no próprio plenário, está certo? Bom, além dessas situações que agora falamos da comissão, nós temos aqui dois tipos de comissões que são muito importantes para nós. E são importantes por conta do seu aspecto constitucional, porque a Constituição, ela já se estabelece quais são essas comissões. São duas comissões, uma que seria temporária e a outra que ficaria entre temporária e permanente, que vamos tratar agora. Primeira comissão, a comissão parlamentar de inquérito. Essa comissão parlamentar de inquérito, nós vamos tratar logo mais. Segunda comissão, a comissão representativa. A comissão representativa, ela tem uma grande importância, porque guarda previsibilidade no artigo 58 e parágrafo 5º da Constituição, sendo uma comissão um tanto que diferenciada. Por que um tanto que diferenciada? Ora, ao mesmo tempo que ela aparenta ser temporária, porque ela tem início e se xingue, a sua composição é temporária. Porém, é uma comissão que sempre existe. Nos parecendo até mesmo ter características permanentes. E por que isso? Porque essa comissão representativa, ela vai ser responsável por representar o Congresso Nacional, o poder legislativo no seu recesso. Então, se ela é responsável por representar o poder legislativo no seu recesso, o próprio Congresso Nacional, ela também é composta de membros das duas casas, sendo que existem sete senadores que a compõem e 16 deputados federais que a compõem. Então, percebam que aqui existe uma composição híbrida. Agora, uma importante comissão que se tem é a chamada comissão parlamentar de inquérito. Vamos para algumas características dessa comissão. Primeiro, é uma comissão temporária. Se eu digo que é uma comissão temporária, ela tem que ser criada por meio de resolução ou requerimento? Por meio de requerimento. Qual é a quantidade de parlamentares que devem requerer uma comissão parlamentar de inquérito? Ora, o requerimento deve ser de um terço dos parlamentares. Se for da Câmara dos Deputados, parlamentares da Câmara dos Deputados, os deputados federais. Se for do Senado Federal, senadores. E se for uma comissão mista, deve ser de forma também híbrida. Além disso, nós temos que a comissão, ela deve ser por prazo certo, essa comissão parlamentar de inquérito. Por quê? Por conta da sua natureza temporária. Logo, ela tem de ser de prazo certo. Por quê? Ela vai se findar com a conclusão do seu objetivo ou naquele prazo, podendo até mesmo ser prorrogado, como preconiza o regimento interno da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal. Um diz que seriam 120 dias, o outro assim não estabelece, mas diz que pode haver prorrogação. Além disso, a comissão parlamentar de inquérito, ela deve ser pra apurar fato certo. Ou, perdoe-me, fato determinante, fato determinado. Significa que não pode existir uma comissão parlamentar de inquérito de forma abstrata. Ah, vamos investigar a corrupção do Brasil. Não, tem que ser um fato incisivo, um fato concreto, ok? Bom, verificando isso, antes de adentrarmos em alguns aspectos da nossa comissão parlamentar de inquérito, vamos receber algumas perguntas dos nossos telespectadores. Pois não? Gostaria de saber se existe direito de contraditório em CPIs. Bom, quanto ao direito de contraditório na CPI, nós temos que não existe o direito de contraditório. Ora, a CPI, ela está para um inquérito criminal. Ela vai ter a finalidade de subsidiar a própria denúncia do Ministério Público, se assim ocorrer, se assim for necessário. Então, justamente por isso que não tem a amplitude de contraditório na própria CPI. Agora, segundo uma parte da doutrina, o que nós temos, assim como no próprio inquérito policial, nós temos aqui a ampla defesa. Mas o contraditório não. A ampla defesa sim, tá certo? E aí, quando se diz ampla defesa, são todos os fatos para mostrar a verdade real, a verdade da não culpa do indivíduo. Agora, o contraditório é contradizer os fatos. E aí, nesse caso, a CPI, ela vai ser um tanto que inquisitiva. E justamente por conta do seu cunho inquisitivo, não vai ser abrangido ali a questão do próprio contraditório. Cabe ressaltar que as CPIs, elas têm o poder de autoridade judicial. Poder de investigação de autoridade judicial. Primeiro, cuidado. Não é autoridade policial. Por que eu digo isso? Ora, alguns alunos têm uma dificuldade de entender essa questão da autoridade judicial, principalmente quando não está vivendo nisso. Autoridade judicial e autoridade policial. Quando se diz de autoridade judicial, estamos fazendo menção ao juiz, estamos fazendo menção aos magistrados. E quando se fala de autoridade policial, estamos fazendo menção ao delegado de polícia. Então, nesse caso, o poder investigativo da Comissão Parlamentar de Inquérito, são aqueles mesmos inerentes aos poderes investigativos da autoridade judicial, ao juiz. Também não ao Ministério Público, ao juiz. A minha pergunta é, mas quais são esses poderes investigativos de autoridade judicial? Bom, os poderes investigativos de autoridade judicial são os seguintes. São aqueles, no bojo, ali no meio da instituição processual penal, que se busquem, de fato, a verdade real, a verdade material. Então, todos os requisitos que se tem e todos os poderes de uma autoridade judicial, em regra, a CPI tem. Mas, ora, estou mostrando, estou enfatizando que são aqueles poderes investigativos de autoridade judicial, no bojo do processo. Agora, algumas atribuições ao próprio poder judiciário, à autoridade judicial, que guarda reserva de jurisdição, aí não. Por quê? Quando se diz jurisdição, se diz a questão não somente de julgar, mas sim que existe uma ordem judicial, e essa ordem judicial, a própria Constituição, ela reservou para o juiz, para aquele órgão de competência jurisdicional, para aquele órgão que tem a capacidade e a competência típica de ter as suas decisões definitivas, que não é o caso da CPI, tá certo? Então, cabe a nós salientarmos essa situação. O que a CPI pode ou não fazer? A primeira ideia da questão do não cabimento de CPI, que a CPI não pode fazer, é infringir a reserva jurisdicional constitucional, a reserva que a própria Constituição estabeleceu para o juiz. Logo, quais são essas atribuições? Primeiro, só pode existir prisão, segundo o artigo 5º, por ordem judicial, ou, no caso de flagrante, delito. E aí, nós temos a seguinte situação, uma exceção que a própria Constituição nos dá da ordem judicial, que é a questão de transgressão disciplinar militar e também crime propriamente militar. Ora, senhores, nesse caso, a única possibilidade que a CPI tem é de prender em flagrante, no caso de testemunho falso ou coisa do tipo, em flagrante. Por quê? Porque qualquer um pode fazer. Qualquer um do povo pode prender em flagrante. E justamente por isso, a CPI também poderia efetuar essa prisão cautelar. A única cautelar que ela pode, assim, efetuar. Agora, uma situação interessante é que a CPI não pode ordenar prisão preventiva. Por quê? A prisão preventiva tem reserva de jurisdição, é ordem judicial. Ela não pode determinar uma prisão temporária. Por quê? A prisão temporária tem reserva de jurisdição. Só quem pode determinar é o magistrado. Justamente por isso, ela não pode fazer. E, no caso, a CPI, ela pode determinar a violação de domicílio para busca e apreensão de objetos ou coisa do tipo? Não. Por quê? Segundo o artigo 5º, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Nele, nela podendo adentrar apenas com consentimento do morador. Ou, nos casos específicos na Constituição, que é, no caso de prestação de socorro, calamidade pública, tá ok? E, no caso também de ordem judicial, flagrante de delito e ordem judicial. Nesse caso, da ordem judicial, durante o dia. Senhoras, quando aparece ordem judicial, aí nós temos a questão da reserva de jurisdição. Justamente por isso que a CPI, ela não pode determinar a busca e apreensão do domicílio. Tá ok? Bom, além disso, a CPI, ela também não pode determinar a interceptação telefônica. Ora, segundo o artigo 5º da Constituição, diz que, no caso, existe e é protegido a inviolabilidade a inviolabilidade de dados, a inviolabilidade de telégrafos e assim sucessivamente. Dentre essas inviolabilidades, nós temos a inviolabilidade de comunicação telefônica. E a comunicação telefônica, ela se dá apenas, a interceptação telefônica, ela se dá apenas, no caso, de ordem judicial, havendo assim reserva jurisdicional e também reserva legal daquelas previstas e conforme previsto a Constituição. Quais seriam essas reservas legais? O que estaria na reserva legal? Dentro da reserva legal qualificada, nós temos para a instrução processual penal e para a investigação criminal. Somente, então, em matéria penal. Logo, por haver essa ordem judicial, a CPI também, ela não pode determinar a interceptação telefônica. Senhores, só conceituar rapidamente com vocês o que seria a interceptação telefônica. No caso de interceptação telefônica, eu tenho o locutor e o interlocutor. Então, duas pessoas. E essas duas pessoas estão a conversar, a trocar dados, informações. Então, existe um trânsito de dados. E uma terceira pessoa, sem que uma das duas saiba, começa a gravar essa conversa, essa comunicação. Então, nesse caso, nós temos a interceptação telefônica. Sendo assim, a interceptação telefônica não é amparada pela CPI, a violação direta. A CPI pode requerer ao Poder Judiciário, ao juiz, para que faça. Agora, o interessante é nós ressaltarmos que a interceptação telefônica é um tanto que diferente do sigilo telefônico. Quando se trata do sigilo telefônico, estou falando dos dados históricos telefônicos. Logo, eu fiz uma ligação mês passado. Essa ligação que eu fiz mês passado, ela vai estar dentro dos meus dados, dentro do histórico telefônico. Sendo assim, não existe interceptação. E sim, existe apenas sigilo telefônico. Nesse caso, a CPI pode determinar a quebra do sigilo telefônico. Mas não daqueles dados do telefone. Mas não a interceptação telefônica. Uma outra situação importante é que a CPI, ela não pode, não pode determinar outras medidas cautelares. As medidas cautelares, senhores, na verdade, são medidas provisórias ali, medidas que não são definitivas. E essas medidas, elas são um tanto que jurisdicionais. Sendo medida jurisdicional, sendo uma medida jurisdicional, o que nós temos aí? Nós temos que, apenas para que se dê cumprimento, tem a necessidade do juiz, da determinação do juiz. Então, a CPI, ela não pode determinar arresto, não pode determinar sequestro de bens, não pode determinar hipoteca de bens do investigado e assim sucessivamente. Além disso, a CPI, ela não pode impedir que o investigado saia de uma comarca ou mesmo de um país. Por que, senhores? Nesse caso, são medidas cautelares diversas da prisão. Então, sendo medidas cautelares diversas da prisão, também cabe ao juiz fazer. Então, tem, acaba tendo uma reserva de jurisdição. Uma outra situação, a CPI, ela não pode obstaculizar a defesa técnica, a defesa do indivíduo por meio de advogado. E quando eu digo obstaculizar a defesa, seria obstaculizar o próprio advogado. Então, o advogado, ele pode acompanhar as sessões, tá certo? Logicamente, vamos lembrar, não se tem ainda o contraditório, mas o advogado, ele pode estar acompanhando todas as sessões, tá certo? Bom, no caso, além disso, a CPI, ela não pode quebrar o sigilo imposto a processos de segredo de justiça. Nesse caso também, cabe apenas ao magistrado fazer, tá? Quebrar o segredo de justiça. Bom, mas vamos para algumas situações em que a CPI pode fazer. A CPI, ela pode convocar ministros, pode convocar as pessoas para deporem, autoridades e também civis para deporem, autoridades e também pessoas do povo para deporem perante a sua comissão. Além disso, a CPI, ela pode determinar a quebra do sigilo bancário, a quebra de dados. A CPI, ela também pode, e aí é uma dicotomia que nós temos, mas a jurisprudência já tem entendido isso, que a CPI, ela pode determinar a condução coercitiva. Mas coercitiva de quem? Coercitiva de testemunhas. Sabe o que significa, senhoras? Significa o seguinte, que no caso existindo uma testemunha, aí sim, existe ali a possibilidade da CPI determinar que a polícia vá levar, que ele vá sob vara para testemunhar. Agora, e se tratando do acusado? Não. Nem mesmo o juiz pode fazer o acusado determinar que o acusado compareça sob vara, com medida coercitiva. Logo, a CPI, ela também não pode fazê-lo. Tá certo? Bom, vamos verificar uma pergunta dos nossos alunos. Vamos lá? Gostaria de saber se os poderes de investigação que o STF reconhece a CPIs se estendem para CPIs estaduais. Bom, no caso, para CPIs estaduais, também vai ser estendido o próprio poder investigativo do STF, ou, perdoe-me, o poder investigativo de autoridade judicial a elas. É importante nós sabermos quanto a essa relação de CPI estadual e de CPI federal, é o seguinte, senhores, a CPI estadual, a abrangência dela vai ser o Estado, aquele Estado específico. Enquanto a CPI federal vai ser uma CPI republicana, vai ser uma CPI a nível nacional. Por que nós temos que levar em consideração essas duas situações? Porque, no caso, se a CPI estadual tiver que investigar fatos federais, ela até que pode fazer, mas por meio também de uma outra CPI daquele Estado. Tá certo? Diversas CPIs podem estar trabalhando juntas para investigar, para levantar a verdade material naquelas, nas situações, ok? Além disso, nós temos que ressaltar o seguinte, uma importante questão. A Constituição de São Paulo, ela estabeleceu um dispositivo que dizia que, para a criação de uma CPI, seria necessária maioria absoluta, aprovação de maioria absoluta dos seus parlamentares, além daqueles requisitos previstos na Constituição. Ora, o STF entendeu pela inconstitucionalidade do dispositivo daquela Constituição Estadual, visto que, senhores, nesse caso, estaria estreitando a atuação da CPI, da criação da CPI. Ora, a CPI, na verdade, é um direito de minoria e, justamente por isso, requer um terço dos parlamentares. Ok? Bom, vamos aí para a nossa terceira pergunta. Bom, a CPI, ela pode determinar que os membros do Ministério Público, assim como os juízes, eles prestem esclarecimentos. Só que, nesse caso, deve existir uma hora marcada ali para se esclarecer aqueles fatos ou até mesmo por escrito. Agora, se for acerca do seu ato jurisdicional, aí não. No caso, se for acerca da sua atividade típica, no caso do Ministério Público, acerca da denúncia, no caso do juiz, acerca da sentença ou da decisão prolatada, aí, no caso, não pode. Por que que não pode? Por conta da interferência entre os poderes. Nós temos que sempre, sempre, sempre ressaltar que existe, no artigo 2º, a consagração dos poderes da União, que são independentes e harmônicos entre si e que isso daí se reflete a todos os entes políticos, sendo que o Poder Legislativo, ele não pode interferir no Poder Executivo e que não pode interferir no Poder Judiciário, conforme nós falamos lá na nossa primeira aula. Ok? Bom, senhoras, estamos chegando, assim, ao final dos nossos encontros e verificamos que foi um tanto que produtivo o nosso Poder Legislativo, esse nosso trabalho do Poder Legislativo, nós falamos aqui sobre o princípio da separação dos poderes, a visão clássica, a visão moderna e a visão contemporânea. Além disso, nós também podemos verificar que o presidencialismo foi adotado no Brasil, embora a nossa Constituição tenha grandes marcos do parlamentarismo. Uma outra situação importante é a questão do bicameralismo. O bicameralismo pode ser bicameralismo igualitário ou bicameralismo desigual. Além disso, nós verificamos o funcionamento do Poder Legislativo, lembrando que o funcionamento do Poder Legislativo se dá através de legislatura. E, por fim, as comissões, comissões permanentes, comissões temporárias e, especificamente, aqui finalizamos a nossa aula com a Comissão Parlamentar de Inquérito. Ok? Bom, gostaria de agradecer a todos os senhores que nos acompanharam durante os cinco encontros ou que nos acompanharam durante esse encontro. Foi uma satisfação muito grande estar aqui a dividir o ofício e a dividir o chamamento de mestre com vocês. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para a gente, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.jus.br Música Música Música